Música Em destaque na academia, um estudo que analisa as violações das prerrogativas profissionais do advogado, criminal ou do defensor público, tidos como guardiões dos valores ou bens jurídicos constitucionais, como a liberdade, intimidade, segurança e patrimônio. O autor do trabalho é o mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Edson Pereira Belo da Silva. Música Violação às prerrogativas do defensor no processo penal e o prejuízo do cidadão defendido. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais, tendo como sub-área Direito Processual Penal. Confira também parte da bibliografia base deste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Violação às prerrogativas do defensor no processo penal e o prejuízo do cidadão defendido, convidamos Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo, em Brasília, e Bruno André Silva Ribeiro, juiz do TJDFT e professor universitário. Gostaria aqui de agradecer aos nossos dois convidados aqui na banca. Nosso muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa e, de forma não diferente, ao Edson, que hoje nos traz, ao doutor Edson Belo, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui na academia, a quem já gostaria, inclusive, de pedir para que faça a apresentação, então, do seu trabalho. Agradeço inicialmente o convite e aos colegas da mesa. Pois bem, o que despertou a formulação desse trabalho foi justamente uma questão, ou várias questões que, no dia a dia do profissional do direito, notadamente do defensor, é as violações às prerrogativas. Pois bem, essas violações às prerrogativas, e já adianto, elas têm ocorrido justamente por questões de dificuldade do defensor de ter acesso aos autos e dificuldade de ter acesso ao preso. Isso por uma estrutura que o próprio Estado hoje não dispõe, mas que acaba, na verdade, provocando um prejuízo relevante à defesa do defendido ou do acusado. No caso do trabalho, procuramos demonstrar que essas violações, elas terminam prejudicando o acusado ou o defendido, na medida em que a dificuldade ou a negativa de acesso aos autos, ou ainda de acesso ao preso, impossibilita praticamente que o defensor possa efetivar, dar concretude às garantias, aos direitos e garantias fundamentais deste defendido. Portanto, é impossível no nosso sistema se efetivar a garantia do direito de defesa sem que o advogado tenha acesso aos autos e acesso ao preso. A nossa realidade brasileira, atualmente, ela não nos permite isso como deveria permitir a partir do que dispõe o texto constitucional. Ressalto que a advocacia e a defensoria pública são instituições essenciais à justiça. Portanto, sem a defensoria pública ou a advocacia, a garantia do direito de defesa não se efetiva. E daí, para que o cidadão que possui esse rol de direitos e garantias fundamentais possa exercer esses direitos e garantias fundamentais, isso se dá através do defensor. E aqui eu digo defensor amplamente porque o Código de Processo Penal fala de defensor, não faz a distinção de defensor público nem de advogado criminal. Trata de defensor especificamente. O defensor, ele com essas prerrogativas, ele necessita ter essas prerrogativas, sobretudo por conta de que o Estado tem um aparato muito relevante e ao mesmo tempo substancial, na medida em que o Ministério Público, órgão de acusação oficial, está muito bem estruturado. Já a defesa, no entanto, a defesa tem esta dificuldade de reagir a esta acusação, ou a esta persecução penal, por uma série de circunstâncias. E no Brasil, a maioria dos processos penais, das ações penais, são patrocinadas pela defensoria pública ou por uma defensoria dativa. Essa defensoria pública, a gente sabe, ela no Brasil não está devidamente estruturada por uma série de questões políticas, talvez, e o cidadão acaba sofrendo um prejuízo na eficiência e na efetividade desta garantia do direito de defesa. Além disso, o cidadão, para estabelecer, para se defender, ele precisa de um profissional, um operador do direito, com capacidade para reagir a esta persecução penal. E ao reagir a esta persecução penal, este operador do direito, ele precisa estar munido de prerrogativas, porque o operador do direito, no caso o defensor, ele vai se voltar contra aquela persecução penal e lidar com agentes públicos, delegados de polícia, promotores, magistrados, para que ele possa, através dos autos, e também de acesso ao preso, fazer aquela defesa, ou seja, dar concretude aos direitos e garantias fundamentais. Sem essas prerrogativas, ou defensor, não tem como reagir. Por quê? Porque essas prerrogativas, elas somam-se aos direitos e garantias fundamentais, notadamente à garantia do direito de defesa. Então, uma coisa está relacionada com a outra. E sem essas prerrogativas, que os membros do Ministério Público, os membros da Administratura, os membros da Defensoria, dentro da área jurídica, possuem. Quando a Constituição elevou a uma função essencial à Justiça, à Advocacia e à Defensoria Pública, notadamente no artigo 133, dizendo que o advogado é indispensável à administração da Justiça, foi justamente para que o outro polo da relação processual penal, que é a defesa, pudesse ter condições de reagir a uma imputação oficial, no caso, ao Ministério Público, uma investigação. E essa persecução penal vem para restringir, em regra, a liberdade do cidadão. Bom, uma vez prevista na Constituição de que o defensor, o advogado, é indispensável à administração da Justiça, ele precisava estar munido de imunidades e, ao mesmo tempo, de prerrogativas para poder exercer isso. Porque, senão, ao chegar em uma repartição policial e exigir da autoridade, diz, olha, eu preciso ter acesso aos autos para fazer a defesa do cidadão. E aí, a autoridade diz, olha, infelizmente, não tenho condições de lhe dar vista dos autos, ou deixar o senhor acessar os autos. Mas, por qual motivo? Não vou dar, porque, infelizmente, não tenho vontade de permitir isso. Bom, a gente sabe que, na realidade, não funciona bem assim. As autoridades sempre, ou melhor, tem como regra, até por uma questão constitucional, de fundamentar as suas decisões. Portanto, a autoridade, ou melhor, o agente público que nega o acesso aos autos e que nega o acesso ao preso, ele tem que fundamentar, e muito bem fundamentado o ressalto, esta negativa de acesso ao preso, de acesso aos autos, que são prerrogativas que estão tanto no Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, e na lei orgânica da Defensoria Pública. Então, estas prerrogativas, elas necessitam ser respeitadas sob pena de o direito de defesa do cidadão, o sagrado direito de defesa do cidadão, não seja efetivado. Portanto, uma questão está relacionada à outra. As prerrogativas do advogado, do defensor público, não são privilégios, não são próprias para o defensor, defensor, não são para o deleite, o guáldio do defensor. Não, aqui, aquelas prerrogativas, é, na verdade, são, na verdade, instrumentos, instrumentos legais para o exercício de uma profissão. E esta profissão tem assento constitucional, tanto que a Constituição diz que é essencial a justiça. De modo que essas violações levam, na verdade, que há falência do Estado Democrático de Direito, na medida em que não se pode defender do cidadão sem ter acesso ao cidadão preso, sem ter acesso, sobretudo, aos autos. Porque é por meio do processo que se materializa o direito material. Então, como impugnar, como reagir, como, enfim, defender um cidadão em que o próprio agente do Estado nega acesso aos autos, nega acesso ao preso, ou, ao menos, dificulta tudo isso. Então, como não há esta possibilidade de se defender um indivíduo por conta dessas violações, falece, então, o Estado Democrático de Direito e a gente acaba tendo uma outra situação, que é a valoração do poder de investigação ou da acusação em detrimento do direito de defesa. O Estado está muito bem preparado, ou equipado, na maioria dos Estados, ressalto, para produzir uma investigação, para promover uma acusação contra o cliente. Mas a recíproca não é verdadeira. Infelizmente, o Estado não tem uma defensoria, e aí tanto pública, tanto que precisa fazer convênios com a OAB, para proporcionar ao cidadão uma defesa eficiente e efetiva. Bem, eu agradeço ao mestre Edson Belo, e até acrescentarei aqui, se é que cabe, talvez o direito à informação, né? Acho que nada mais justo. Bom, por hora vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Processo Penal Constitucional Antônio Escarance Fernandes Revista dos Tribunais Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB Paulo Lobo, Editora Saraiva Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de Direito Marco Antônio Marques da Silva Editora Juarez de Oliveira Este é um espaço aberto ao conhecimento, e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br Nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já! Hoje o Academia Debate é a dissertação Violação às Prerrogativas do Defensor no Processo Penal e o Prejuízo do Cidadão Defendido Estudo do Mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Edson Pereira Belo da Silva Os convidados do programa são Rafael Munerati, Defensor Público do Estado de São Paulo em Brasília e Bruno André Silva Ribeiro Juiz do TJDFT e Professor Universitário Mas antes de iniciarmos o debate vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial Fundos de pensão instituídos na Previdência Privada Brasileira Dissertação de Juliano Sarmento Barra Editora LTR Juros no Direito Brasileiro Dissertação de Luiz Antônio Scavone Júnior Editora Revista dos Tribunais Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada Dissertação de Itamar Gaíno Editora Saraiva Bem, e vamos então ao debate Eu gostaria de convidar aqui o Dr. Bruno Ribeiro para fazer a abertura desse debate aqui na Academia de hoje Dr. Bruno Dr. Edson, parabéns pela escolha do tema Achei o tema atual e fundamental para um Estado democrático de direito E eu gostaria de pontuar dois tópicos da sua dissertação Muito bem redigido, muito bem feito Que eu, na visão de magistrado, achei fundamental Primeiro ponto diz respeito à questão do bom senso no uso das prerrogativas Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente Acerca da prerrogativa ser um fim em si mesmo E a segunda pergunta Atrelada a essa primeira é a questão da imagem do Poder Judiciário E da responsabilidade que todos os agentes têm com essa imagem São dois temas que você, dois tópicos que você abordou bem na sua dissertação E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso A primeira indagação, a primeira questão é o bom senso do uso das prerrogativas Essa é uma questão que sempre me chamou a atenção Na medida em que tanto aquele que detém as prerrogativas Tanto o agente público, no momento, no caso em concreto, precisam ponderar Eu posso responder essa pergunta através de um caso prático No estado de São Paulo Eu fui acionado por um colega Eu sou da comissão de prerrogativas da OAB São Paulo, da seccional Já há 11 anos E o colega, num domingo à tarde, disse que precisava ver o seu cliente Ter acesso ao cliente para dar início à defesa No entanto, a autoridade policial não deixava Então, eu fui até ao distrito policial Mencionado por ele E lá convencei com a autoridade policial E a autoridade policial me disse o seguinte Doutor, trata-se de um final de semana prolongado E eu tenho aqui, na carceragem, mais de 20 homens presos No plantão existe eu, o delegado plantonista Um escrivão, um carcereiro e um investigador Eu não tenho a mínima possibilidade de pedir ao carcereiro Que abra a carceragem e que permita a entrevista A conversa do advogado com o seu cliente E mais, também, aí entra uma outra questão Que também é o direito do cidadão A garantia condicional do cidadão De ter acesso ao advogado Então, é uma mão com via dupla Uma pista com via dupla Então, tanto o advogado, naquela oportunidade Tinha, na visão do colega A sua prova ativa violada Quando um cidadão que precisava Falar com o advogado Tinha o seu direito Obstado Diante da ponderação da autoridade policial Eu indaguei ao colega de Sola Neste momento, impossível fazer Dar concretude Efetivar esta prerrogativa Na medida em que as condições Pessoais da autoridade policial Não permitem Então, façamos o seguinte Voltemos amanhã, na segunda-feira Que o plantão estará normalizado Ou seja, todos os policiais Desta unidade policial Estarão aqui E aí poderão O colega, de pronto Disse, não, doutor Certamente, se está nessa situação Mas o delegado já tinha falado para ele O problema é que O delegado não tinha mostrado E, às vezes, nós somos iguais Nós também acreditamos Acreditamos vendo A segunda questão relacionada A imagem A imagem do poder judiciário Pois bem A Constituição Quando elegeu Ou deu Advocacia E a Defensoria Pública Esse status constitucional De função essencial à justiça Quis dizer o seguinte Olha Para que Princípios, direitos e garantias Constitucionais Sejam efetivados Eu preciso dessas funções Essenciais à justiça E não há E o Estado não funciona No caso do poder judiciário Sem elas Então, Ministério Público A Defensoria A Advocacia Portanto Os membros Que compõem essas funções Operadores de direito Eles necessitam Respeitar Se respeitarem entre si Não pode haver Nenhum tipo de desrespeito É preciso manifestar Esse exercício de tolerância No momento em que o profissional Está do outro lado O outro sabe Das suas dificuldades E é preciso até dizer Colega, posso lhe ajudar Em alguma coisa? Essas questões Bom E diante desse quadro Constitucional O judiciário É o maior afetado Sobretudo a sua imagem Na medida em que O advogado não tem tolerância O Ministério Público muito menos E os juízes mais ainda Não É preciso se ter tolerância Porque o que está em jogo É a imagem de uma instituição Um poder judiciário Porque a população Espera um poder judiciário Eficiente E essas funções Essenciais Da justiça Volto a repetir Ministério Público Defensoria A Advocacia Compõem a estrutura Do poder judiciário Então nós não podemos Ser os primeiros Na verdade A não proteger A não dignificar Essa imagem Pelo contrário O judiciário Como um dos Grandes baluartes Da democracia brasileira Precisa ter a sua imagem Preservada E sobretudo Não podemos fazer Um julgamento Do poder judiciário Jamais Por atitudes De um ou de outro Bem, nós precisamos Resolver problemas Com esse Da prerrogativa E aí tem uma corrente Que ainda defende A pena de morte Já, imagina Vamos lá Dr. Rafael Munarati Eu agradeço a oportunidade De poder debater Esse tema Fundamental Para quem é Operador do direito Principalmente para nós Defensores Advogados Parabenizo Dr. Edson Pela brilhante Dissertação Aqui apresentada E eu gostaria De começar Até pegando o gancho Aqui que o Dr. Bruno Colocou Do bom senso E das prerrogativas Destacando um ponto Do seu trabalho Que eu acho muito importante Que é sobre a imunidade Profissional Do advogado Do defensor Como você bem salientou No início O artigo 7 Afirma que o advogado No decorrer Da sua atuação Quando está atuando Na defesa Do cidadão Ele é inviolável Pelas suas palavras No que diz respeito Aos crimes de injúria E difamação E o estatuto O artigo 7 Também incluía O desacato O desacato Foi julgado Inconstitucional Pelo Supremo Tribunal Federal Mas nós Nos deparamos Durante a nossa atuação Com alguns casos Desse tipo Recentemente Um julgamento De repercussão nacional Esse caso Da Eloá De Santo André Um que houve Aquele homicídio Durante o julgamento No calor do debate A defensora Teria dito A juíza Que ela teria Que voltar A estudar Por alguma discussão Que houve ali No calor do debate Logo O promotor A promotora Já teria ameaçado A advogada De desacato Olha a senhora Pode ser Processado O acusado De desacato Como é que você vê Essa questão ainda hoje Uma questão atual Que muitos advogados Passam por isso No calor dos acontecimentos Como é que você vê E se isso Acaba por Prejudicar Ou acaba por Inibir A atuação Do advogado Do defensor No momento do julgamento Perfeito Essa é uma situação Na verdade Que Acaba constrangendo Muito o direito De defesa Essa efetividade O comportamento Do profissional Do direito Do defensor E aí A defensor Volta a insistir Advogado criminal E o defensor público É Relevantíssima Por quê? A gente sabe Das dificuldades Que o Estado Tem Não dá para fugir Delas É preciso Na verdade Atenuar Ou extinguir Essas dificuldades No entanto O agente público Precisa também Saber que o advogado Está ali Para exercer Esses princípios Direitos e garantia Do acusado Bom Diante disso A teoria é uma coisa E a prática é outra Essa Essa discussão Essa imunidade Essas prerrogativas Que o advogado tem Para Bem defender Os direitos E garantias Do seu Patrocinado Elas Precisam Serem observadas Por ambos os polos Mas o advogado Não precisa Não pode Jamais Dizer o seguinte Olha O agente público Precisa efetivar De qualquer jeito As minhas prerrogativas Mas e ele Agente público Tem condições Bom No dia a dia A gente percebe Que essas Essas indagações Essas questões De Viorações As prerrogativas Imunidades Elas acontecem Acontecem muito Chegam Muitas reclamações Eu vou te dar Vou dar um caso Um concreto De um júri Na comarca de Guarulhos Em que o promotor É comum ele dizer Ao defensor Seguinte Olha Aos defensores Eu vou pedir Expedição de ofício A OAB E alguns defensores Olha Oficio A OAB Quer dizer Aquilo já era Entre aspas Uma espécie De intimidação Para que a defesa Que ali estivesse Agindo de uma forma Eficiente De uma forma Até efetiva Pudesse Anainar um pouco Bom Esse Esse contato Principalmente Dentro do tribunal Do júri E essa questão De que O advogado O defensor Ficou vulnerável A situação Do desacato Porque O advogado O defensor No exercício Da função Ele pode Desacatar qualquer um Qualquer um E aí Qualquer coisa Hoje No tribunal Na justiça Pode ser motivo De desacato E ressalto aqui Uma questão Assim que me chama Muito a atenção Ainda hoje As repartições públicas No Brasil Colocam A ficção Aquele dispositivo Do artigo 331 Desacatar funcionário Público E coloca Assim Para que o cidadão Que vai ali Até a repartição Pública Olha Desacatar funcionário Público Mas não faz Com relação a abuso De autoridade Poderia colocar Senão tudo bem Olha Desacatar funcionário Público E ao mesmo tempo Olha Abuso de autoridade O cidadão Ter essa noção De modo que Não é possível Na verdade O advogado Ter uma conduta Exasperadora Exasperadora Uma conduta Antiético E moral No exercício Profissional Mas o calor Do debate Às vezes Nos leva A uma situação Em que determinada Palavra citada No contexto Ela acaba sendo Interpretada Como desacato Eu não tenho Conhecimento Do caso Em concreto Que o senhor Citou Mas em Muitas outras Situações Nós tivemos casos Em concreto Em que o juiz Entendeu Que aquele caso Era o caso Desacato E só para Concluir essa resposta Vou dar um Caso prático De um Desembargador Federal do trabalho Que acabou Há alguns anos Acabou por oficiar Na OAB Por conta De que O advogado Iniciando na carreira Teria ido ali Sustentar oralmente E Tinha chamado Ele de juiz Do tribunal E aquilo Ele ficou indignado Por ser ele Agora Levado Regimentalmente A Desembargador Federal Do trabalho Bem Eu quero aqui Agradecer Ao doutor Edson Belo Pelo trabalho Por sua apresentação Também Bem como O doutor Rafael Gonerati E claro O doutor Bruno Ribeiro Que esteve aqui No nosso programa Academia de hoje Lembro que você Também pode Participar Para isso Basta enviar um currículo Com o título Do seu trabalho Para Academia Arroba stf.jus.br Obrigado E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa